Gente, tem uma notícia. Notícia não. Na verdade, é um fato que saiu no final de semana, foi publicado por um site, que aí começou a dar um converseiro na cidade de Maringá. E agora é assim, com a política se aproximando, com as eleições se aproximando, então qualquer fato acaba virando notícia ou aumentando o borburim, vamos dizer assim. E aí, nesse final de semana, saiu algo que mexeu bastante com alguns internautas. E a manchete dessa informação que saiu foi a seguinte, PSDB e PL poderão estar juntos na campanha para a prefeita em Maringá. Aí eu falei, mas PSDB e PL? Bom, e aí, em uma dessas redes sociais, foi escrito o seguinte, numa conversa entre o presidente do PSDB, Evandro de Oliveira, e o deputado estadual, delegado Jaco Voz, ambos reafirmaram a intenção de serem candidatos a prefeito. Aí o assunto ganhou repercussão após uma foto ser publicada na internet, onde estavam o Evandro de Oliveira, o Jaco Voz e o delegado Luiz Alves. Certo? Bom, e aí começou a dar bastante conversa, essa foto publicada com o seguinte dizer, PSDB e PL poderão estar juntos na campanha para prefeito em Maringá. E aí, hoje, no blog do Rigon, vem uma outra notícia. O jornalista escreveu assim, o deputado estadual, delegado Jaco Voz, reagiu à publicação e desmentiu a notícia sobre a existência de uma aliança entre PSDB e PL na eleição de Maringá. Segundo o Rigon, ambos, né, o delegado, o Jaco Voz e o Evandro de Oliveira, teriam desmentido a informação, segundo o Ângelo Rigon. No Facebook, Jaco Voz disse que a notícia não tem, no momento, nenhuma credibilidade ou fundamento. Ele disse que estava com um amigo dele, o delegado Luiz Alves, num restaurante aqui em Maringá. E aí surgiu, no mesmo local, o amigo dele do tempo de UEM, o Evandro de Oliveira, um empresário de sucesso e assim por diante, né, se referindo o Jaco Voz ao Evandro de Oliveira, que também é pré-candidato a prefeito de Maringá. E aí, terminando a conclusão, Jaco Voz escreveu assim, né, falou desse jeito, Qualquer outra interpretação é fantasia de pessoas bem interessadas em criar fatos ou boatos, muito comum neste ano eleitoral. Luiz Neto, e aí, seria possível? Você acha que haveria uma possibilidade de uma união entre PSDB e PL em Maringá? Olha, José, se fosse algo nada irrelevante, não teriam corrido para justificar alguma coisa, né? Se fosse algo bobo, ninguém estaria nem falando. Mas eu acho que, assim, o PSDB, ele está muito mais alinhado a nível federal com o PT, até mesmo com o PSB, que estão na base do governo Lula. Não sei se esse alinhamento viria para baixo, até Maringá, né? Quem, no caso, o Evandro de Oliveira teria que apoiar o Alberto Henrique, candidato natural do PT, por exemplo, né? Mas essa conversa na política é normal. Há alguns boatos, e agora eu queria trazer uma fofoca. Estou dizendo para o ouvinte, isso é uma fofoca de bastidor, para você refletir, né? Não leve como uma informação, mas corre nos bastidores que a amizade do deputado Jaco Voz e do deputado Carme, ela está um pouco distante. Os rumores de que a esposa do deputado Jaco Voz havia sido convidada para ser vice, possivelmente do ex-prefeito Silvio Barros, geraram algumas reações. E nos bastidores, comentas que o Jaco Voz está bravo. Inclusive, criticou o empresário Wilson Matos Filho, que foi apontado também como um possível pré-candidato a prefeito, mas também convidado a ser possivelmente um vice de Silvio Barros, criticou por que o deputado do Carme teria tido um possível alinhamento com o PP, União Brasil com o PP, e o Jaco Voz teria ficado fora desse bate-papo, deste acordo, né? Então vamos ver como vai desenrolar os próximos capítulos, se o do Carme é candidato, se vai apoiar o Silvio Barros, se o Jaco Voz é candidato, se a mulher dele vai ser vice ou não vai ser nada. E isso que o senhor está falando é uma fofoca. Estou trazendo um boato, uma fofoca, que é o que alimenta o instigo, os nossos ouvintes estão nos acompanhando. Então tem esse boato, que o deputado Jaco Voz tem ficado chateado, ficado fora da negociação. Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. Porque se o do Carme não esteve com... Ah, o do Carme está brigado, agora um amigo encontra o outro... Brigado não, brigado não, são interesses, né? Ah, não foi o evento, por que não foi? Porque estão brigados, nossa, acho que tem alguma rusga ali. Gente, o do Carme não foi, por que ele não pôde ir? Mas uma coisa que eu falo... Agora o Evandro encontra com o Jaco Voz, já tem um negócio ali, o amigo se encontrando, o colega se encontrando. Não, é que política, política quando uma liderança vai conversar com a outra, não é simplesmente uma visita de amigo, amigo a gente visita em casa. Mas daqui pra frente começa a ser assim, né? Você não pode nem apertar a mão, ou não, ou se virar a cara um pro outro, se você não... Regen, esse tipo de assunto é o que os políticos querem que o povo pense, que não tem nada na conversa deles, mas sempre tem. Então assim, esse argumento seu, respeito muito. Ah, não foi. É um argumento de quem cresceu dentro da política. Tudo bem, mas é a sua opinião, é a sua opinião, você pode ter nascido, mas político não vai atrás de outro político em evento político de graça. Ninguém gasta gasolina pra ir atrás do propósito de um grupo político. A gente conhece a roda, mas não pode levar a fim do povo agora. A toa, mas aqui nós estamos trazendo, eu estou trazendo aqui, eu vi que você exaltou seu meu comentário, um comentário que está rodando por aí. Não, eu não me entendi a situação do seu comentário. Pode ser que seja verdade ou não, nós estamos trazendo aqui, assim como foi cogitado e houve mesmo convite, para o Jacob Voss, para a esposa dele ser vice do Silvio Barros. Mas espera aí, gente, vamos entender uma coisa aqui. Por exemplo, quando a pessoa fala, olha, eu estou fechado com tal fulano e assim por diante, não é normal sempre nos eventos estarem juntos e assim por diante? Ou não? Ou concorda? Por exemplo, aqui, no caso aqui desse bar, o Vandão lá, eu não sei se o pessoal tem hábito de ir lá ou não, por causa da política agora estão indo lá ou não e assim por diante, aí aparece um, tira foto com o outro, aí já... Porque pode surgir especulação, não é verdade? Concordo. E outra coisa, o que reuniria pessoas que nunca se encontram, pessoas que, por mais que tenham uma amizade, que nunca postaram uma foto juntos, dirigente de dois partidos diferentes, em ano eleitoral postar uma foto. Ô, Regiane, por exemplo... Não é para causar pelo menos um assunto... Mas quem postou a foto? Pelo amor de Deus. Quem postou a foto? As próprias pessoas que estavam lá no lugar, quem que não ia deixar de postar uma foto? Se a pessoa não quer... Não, mas é que eu quero saber qual foi o interesse da postagem da foto. Mas aí você tem que perguntar para quem postou, não para mim que estou aqui comentando, que estou fazendo a analogia política do caso. É que você falou tão claramente sobre... Mas é que não é normal pessoas que não têm um relacionamento próximo estarem num momento político, num local, e postarem uma foto. Isso aí, ou no mínimo, é para aguçar quem está no meio político. Isso é natural no jogo. Agora, eu sou obrigada a concordar com o Zéz, que pessoas que estão tão afinadas e alinhadas não estarem no mesmo evento, há aí no meio de tudo isso algo entre as entrelinhas que essas pessoas talvez não queiram que a gente saiba. Eu acho que você está lendo muita entrelinha aí. Não, mas é natural. Isso porque cinco minutos depois o Jacob Voss fez uma baita de uma postagem realmente com uma faixa de fake news pulando ali para que aquilo não... Mas nós não estamos dando informações verdadeiras, nós estamos especulando os assuntos que estão acontecendo na cidade. O nosso papel... Mas é o meu papel, enquanto comentarista, especular os assuntos que estão na cidade e não dei como um fato verídico, como uma informação, dei como opinião mediante aos assuntos. E eu estou aqui para debater. Só que tem outro detalhe, gente. Por exemplo, o PSDB está alinhado lá em Brasília com o PT. Com certeza. Certo? E como é que ele ficaria alinhado aqui com o PL, que é do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não teria lógica, né? Bom, essa foi uma especulação. Edvaldo Mago, o senhor que é experiente nessa cobertura e tudo, em política, o senhor já participou de várias rodas de conversa de política, e assim por diante, e acontece muito isso. O que o senhor achou dessa notícia? Seria mais uma especulação, interpretação de foto, não tem nada a ver com isso? O que o senhor acha? O que o Luiz Neto trouxe como especulação, nós trouxemos como fato, a semana passada, essa aproximação do Jacob Voss, que supostamente o Hércules, desde aquele momento da foto do Jacob Voss com Hércules. Nós discutimos muitas vezes isso aqui, desde então, o Neto está trazendo como uma coisa inédita. Não, não foi isso que eu trouxe, foi sobre a aproximação do Ducarmo com o PP. Lembrando que o PSDB, Oséias, nasceu do movimento de unidade progressista lá em 86, consolidou-se em 1988 na Constituinte, e desde então foi um partido muito mais à esquerda do que à direita. E ao longo das décadas, caminhou, sim, com o Lula, caminhou com o PT. Então, assim, me parece tão sem propósito a ideia, tanto que o Jacob Voss se apressou em desmentir. Só lembrando que o PSDB, na última eleição, a expectativa agora é que o Evandro vai dobrar o número de votos. Ele fez 1.780 votos e agora vai chegar quase a 4 mil. Essa é a expectativa. Perdeu para a margem de erro da pesquisa na última eleição, 2020. Então, sim, é uma âncora. Não tem sentido o Jacob Voss, que já tem uma história consolidada, se aliar ao PSDB, seja lá o que se pensa desse modelo, porque em política, cavalo boa e sobe escada. Nada é improvável, nada é impossível. Quem cobre política, quem vive política, sabe muito bem que essas conversas acontecem e está muito correto o Neto quando ele fala que dois políticos se encontram e fazem questão de dizer essa foto de sair de alguma forma, é porque algum tipo de conversação está encaminhada. Agora, um detalhe que também chamou... Eu acho tão improvável na mesma medida que eu também concordo que não é tão improvável. Agora, peraí, gente, tem uma outra informação. O que também levantou o burburinho de tudo isso foi uma outra situação também, de que na quinta-feira agora, o presidente do PSDB, do Paraná, o Beto Richo, vai estar em Maringá. Mas uma questão que eu falo, Zé, a gente está falando da improbabilidade desse alinhamento. Só que, ao mesmo tempo, gente, essa questão de siglas partidárias, na hora que você vem com uma campanha majoritária, às vezes a pessoa tem um partido de extrema esquerda que está com ela e o candidato é de direita. Isso aí são conjunturas que têm a ver com o tempo de TV, recursos eleitorais e, claro, espaço político. Se esse alinhamento do Carme, esse possível alinhamento do Carme com o PP tem acontecido, fica ruim para outra liderança, como o deputado Jacob Voz, estar sozinho nesse meio. E aí o que eu falo? Talvez unir forças com outras lideranças que também têm um partido com tempo de TV e dinheiro? Por que não? É a minha opinião. Então, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Delegado Jacob Voz, é ou não é candidato a prefeito em Maringá? Aí nós estamos aqui pela fala dele. Quem tem que saber se ele é candidato é ele. O senhor que sabe de notícia de... Se eu tiver bem, a conversa dele é o seguinte, se eu vou fazer a minha cirurgia, se eu tiver bem, eu posso vir a disputar a eleição. O senhor acha que ele vai ser? O que o Luiz Neto, como analista político e conhecendo do jogo, sabe? O que ele está ali? E o Edivaldo, por favor, quero que você dê sua opinião sobre o que eu vou falar agora. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo para as outras lideranças, ó, vamos ver como o meu vai ficar. Porque se o meu não ficar, eu venho como candidato e posso prejudicar a campanha de outros candidatos, porque o Jaco Vossi tem voto. Jaco Vossi aparece nas pesquisas sempre com 15%, tem uma média boa. O que ele está dizendo? Posso vir a candidato se eu não alinhar nada. Então é a visão que eu estou tendo em relação ao jogo que ele está fazendo. Edivaldo Raco, o senhor quer responder o seu colega? É, é muito pendular o movimento do Jaco Vossi. Primeiro ele se atarracou lá com o do Carmo, depois fez um movimento para o governo PSD ali, junto com o Hércules, já se escopou para o lado do PP também, dentro de todos esses movimentos. Como eu disse aqui sexta-feira, o Jaco Vossi sabe muito bem trabalhar com redes sociais, ele sabe o que provoca, ele tem trabalhado nesse meio há algum tempo e é um político esperto, né? Então ele trabalha com esses movimentos aí e como bem disse o Neto, é exatamente isso. Ele movimenta aqui, ali, eu tenho que salvaguardar o meu. E todos os políticos, no final das contas, pensam exatamente a mesma coisa. Isso não é exclusividade do Jaco Vossi. É que, na verdade, assim, nesse momento tudo nos chama atenção. O nosso olhar se concentra, assim, naquela coisa de significado e significante. Uma foto pode dizer muita coisa, pode revelar aquilo que a gente não está vendo, mas uma foto quer dizer alguma coisa sempre. Oi, Edvaldo. Ou, no mínimo, virar assunto como nós estamos debatendo sobre essa foto agora aqui nessa emissora. É a provocação. Muito bem.